Quem chutava melhor fora da área? Ou quem chuta melhor fora da área? Jarrett ou Lampard? Puta, sério mesmo? Eu não lembro, cara. Deixa eu ver. Puta, eu não lembro. Vocês fazem cada pergunta, rapaz. Então, olha só. Eu vou abrir com o Mauro, aí você vai na esteira. Mauro, mete! É. Olha, é uma pergunta que eu já tive muito mais dúvidas e tive durante a carreira entre eles. Não só essa questão, mas todas elas envolvendo quem eu preferia, o Jarrett e o Lampard. Eu preferi os dois. Até os dois poderiam jogar muito bem juntos. Até porque o Jarrett fazia muitas versões. Cara, até porque na bola parada ele batia faltas maravilhosamente bem. Como muito bem sabe o Rogério Ceni. E até hoje deve ter pesadelos há 15 anos o Jarrett. Porque aquela bola que ia para o gol o Rogério evitou na conquista do tricampeonato mundial de São Paulo. Eu fico pela bola parada um pouquinho mais que o Jarrett. Eu acho que até numa bola rolando, o Lampard tem praticamente o mesmo nível chutando ele fora da área. Mas eu fico também nessa com o Jarrett chutando ele fora da área. É, o Mauro já até respondeu o que será a próxima pergunta, né? Porque vai ser em relação ao bola parada. E o Mauro acabou já dando esse spoiler. André, olha a mamatinha. Ali Oliveira, quem chuta melhor de fora da área ali? Eu acho que eu também vou com o Jarrett, viu? Nessa disputa aí, eu acho que é muito equilibrado, viu? E não só nesse quesito aí, mas bateria, harmonia, comissão de frentes, Messi, Sala e porta-bandeira. Eu acho que é muito equilibrado. É uma questão muito de gosto, né? Mas eu vou de Gerra. É, o Lampard, na carreira, se a gente for analisar, ele é um cara mais artilheiro. Ele era artilheiro do Chelsea ao lado do Drogba em várias situações. Mas jogava um pouquinho mais à frente também. Exatamente, mas nem sempre com a batida de fora da área. É André Henning. É de Arran. É, cara. Você é maravilhoso, você é maravilhoso. Olha, cara, eu sou péssimo para essas coisas de... Não dá. Eu narrava, velho, eu narrava. Não ficava analisando. Não, e assim, uma coisa que pelo menos acontece comigo, e provavelmente aconteça também com o André, a gente está narrando um jogo, quando acaba o jogo, a gente está tão concentrado. Eu, uns 10 minutos depois, se me perguntar quanto é que foi o jogo, eu não faço a mínima ideia. Eu também não sei. Eu não sei quem fez o gol, eu não sei. Assim, se tem pós-jogo, a minha memória, ela dura até terminar o pós-jogo. Quando acaba o pós-jogo, eu falo assim, e agora? Eu não lembro, cara. Eu não lembro, porque a gente está tão focado ali naquilo que a gente está fazendo. Quando acaba, eu quero relaxar. Minha mente, ela esvazia. Luiz, desculpa, só o serviço de utilidade privada. Obrigado, ele... Não, é que a Cascudinho, o nosso cagado, ele conseguiu derrubar a barreira para evitar que ela evite que ela invada a sala. Ela conseguiu derrubar a barreira, cara. Eu acho que não vai sobrar mais do que o guarda-sol essa semana. Para quem não sabe, a Cascudinho é o cagado de Mauro Betting, que é um animal milenar. Sim, e esse é mesmo. É mais velho que a minha mãe, para você ter uma ideia. E tarado, né, Luiz? Estou tarado, no caso, estou totalmente tarado. Quase, foi aqui e voltou, mas deixa quieto. Vamos para a bola parada rapidinho, porque o Mauro já votou, então, Mauro, só para confirmar, né, Gerard? Gerard, Gerard, você pegava na bola espetacularmente. Não que o Mauro também não pegava. Parada, Gerard. Ali? Gerard também. Ah, bom, ele, inclusive, gritou para falar, hein? André? Gerard. Gerard. Gerard! Esse item agora eu vou abrir com a Lea Oliveira, porque ele adora essa expressão, e toda vez que a gente coloca uma disputa que tem essa expressão, eu sempre passo primeiro para você. Já sabe até qual é, né, Ali? Riblinho. Não. Não, pifador. Quem é mais pifador ali? Você tem os dois, o drible e o pifador. Não, mas eu gosto, o que me apaixona no jogo, primeiro lugar é o drible. Ok? Mas você sempre fala do pifador, por isso que eu digo. Não, o pifador para mim vem em segundo lugar, e o gol vem em terceiro lugar para mim. Tá bom. Porque o que acontece? O drible, principalmente a caneta ali, o rolinho, é o que me proporciona no rachão o álcool, porque quem toma caneta tem que pagar uma rodada, então eu fico bem, porque eu estou bebendo, e quando eu estou bebendo eu estou bem, e fico bem com a galera também. E a assistência também é boa, no caso do sub-óbito a assistência é primordial, mas é porque eu fico bem com os velhos também. Eu ganho a confiança deles quando eu dou um tapa que deixa eles na casa, com a cara do gol, ali na segunda trave. Então essa é a minha ordem de preferência. Cara, de assistência eu vou de Lampard. Lampard? Isso. Beleza. Ficou com o meio campista do Chelsea esse voto. Mauro Betting. Acompanho o relator Alho Oliveira. Sim, o assistência, o passo para gol. Eu odeio o termo pifador, mas eu já falei, não vamos entrar nessa questão, até porque a terminologia cada um usa a sua. Mas se fosse pausar um cara, até porque jogava um pouquinho mais à frente, o Lampard tinha a visão, digamos, mais 3D, como diria o Tite, do que o Jardim. Então nesse quesito eu fico com o Lampard. Ô Mauro, você é o nosso guru. Então, pifador, se não é tão legal, para resumir em uma outra palavra, por favor. Não é o arritmista. Também que o Tite tentou fazer, o arritmista. Cara, eu realmente não... Quando você fala que é contra uma coisa, eu concordo plenamente com você. Dê uma opção. Eu não acho nenhuma opção, mas eu acho que pifador, o cara pifa. Então, para mim, o cara que pifa era o Wesley jogando no Palmeiras. Ele pifava o tempo inteiro. Então, assim, eu não gosto da expressão pifador. Eu não gosto de pizza portuguesa, não gosto de coentro, não gosto desse funk que tem no Brasil e tal. É questão de gosto, falando em gosto. Não tem um e também não quero ter a menor pretensão de criar outro. Mas realmente, pifador eu acho péssimo. Então, eu não falei isso, né? Muito boleto, meu gosto. Então, mas lá no Rio, a expressão... Lá no Rio a gente usava mais a expressão, assim, o achador. Quem é o cara que acha, né? O achador... Até brincava, né? Ah, me chama de Google, aquela coisa. Porque eu tô achando... Mas, assim, o pifador, aqui em São Paulo, pelo menos, eu vejo as pessoas falando mais do pifador do que lá no Rio. André, pifador, Gerard ou Lampard? Você olha assim, você lembra que os caras davam mais espaços decisivos e tal. Ah, eu não sei. Mas eu vou de Gerard de novo. Eu vou de Gerard de novo. E lembrando, cara, eu tô aqui pesquisando, porque, enfim, a memória pode nos trair, né? É isso aí que você vai falar. É, eu narrei algumas... Eu narrei algumas partidas da Inglaterra na Copa de 2006. E o... Era o Erikson, né? O técnico da seleção inglesa. E ele começa a Copa do Mundo com o Gerard de Lampard. Sem um volante característico. Começa, né? Aí a Inglaterra ganha do Paraguai, né? Que é aquele gol contra do Gamarra. Bola vem pra área, ele desvia a bola e faz gol contra. Aí a Inglaterra ganha de Trini da Tobago. Tô vendo aqui, 2x0. Aí, quando vai pro jogo contra a Suécia, pra encerrar o grupo, ele já mete o Hargreaves. Tira o Gerard. Mas tudo bem. Tá classificado, tal. Então você imagina. E aí, cara, ele vai pras oitavas, e aí é Carrick, Gerard e Lampard. É Hargreaves, depois Gerard e Lampard. Até ele ser eliminado na... Ele tava com o time redondinho, bonitinho, com o Gerard e Lampard, fazendo ali. E ele meteu um cabeçudo lá pra dar uma força. Eu achei, André, que você ia falar que no dia 20 de janeiro de 2007, não começou com o Chelsea Liverpool? Chelsea Liverpool. Começou. E eu tô falando, pra quem não sabe, eu tô falando da primeira transmissão da história do canal Esporte Interativo, da TV Esporte Interativo, como um canal independente. O primeiro gol, se não me engano, é do Quit, né? O Kite, que a gente falava de Quit na época. A gente chamava ele de... De Quit. De Quit. Foi um... Quer ver? Dia 20 de janeiro de 2007. Vale até a pena a gente lembrar. Foi... Acho que Liverpool e Chelsea. Foi... É, Liverpool e Chelsea. Eu vou... Já achou o resultado? Eu vou achar, vou achar. 20... Eu tô procurando aqui também. 2007. Eu vou achar. Então, beleza. Enquanto o André tá pegando aí, como essa disputa vai continuar? É... Quit fez a... É Liverpool e Chelsea. O Quit faz o primeiro e o Penance faz o segundo. German Penance. 2 a 0. Aos 4 e aos 18 minutos. É. Peter Kraut ainda deu assistência ainda, hein? No primeiro gol. Primeira transmissão da TV Esporte Interativo, lá em 2007, numa garagem de uma produtora na rua Sorocaba, no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. Aí a gente construiu aquele império maravilhoso, e aí o Alê chegou e aí a gente... E... Os dois estavam em campo, tá? Muito desnecessário, porém real. Lampard e... Vamos dividir essa culpa com mais gente aí, pessoal. Bravo, bravo, bravo. Tem muita gente aí que... Vou te contar, hein? Aliás, não vou contar, viu? E os dois estiveram em campo naquela partida Lampard e Gerrard. Vamos avançar aqui, então. Isso é só pra quem, de repente... O Orden tá falando que ele não lembra, mas ele narrou uma porrada de jogo. Porrada, gente. De franca. De uma porrada do Gerrard. Mas é engraçado. Na época de repórter, eu conseguia lembrar mais, e até, você sabe, curtir mais o jogo. É... Porque você ficava ali atrás do gol, e... Pô, você conversava com os caras, você comentava o lance e tal, narrando, cara. É muito foco. É muito assim... Você precisa estar ali... Você tá fazendo 20 coisas diferentes. Quando você era repórter, você ficava ali só, pô, informando. E quem tinha que lidar com chamada, vai pro break, não vai. A audiência tá caindo, a audiência tá subindo. O repórter não tem nada disso. Como narrador, é difícil, cara, prestar atenção em alguns detalhes. Verdade. E agora, uma pergunta que... Essa daqui... Essa é boa, porque os dois tinham isso muito forte, a questão da liderança. Então, eu vou abrir com o Mauro, pra saber quem, pra você, Mauro, era mais líder dentro de campo. Ah, até pelo perfil, é até interessante, né? O Diário tá tentando começar a carreira de treinador, o Lampard já tá no Chelsea. Claro que essa questão de liderança, é mais do que a gente ouve, mais do que lê, mais do que a gente sente, né? Ou vê no estádio. Porque às vezes também o cara tá esbravejando, faz aqui, levanta, bate no peito, dá um bico pra lateral e faz assim, dá carrinho na linha lateral, quando a bola já saiu, é mais pra jogar pra galera, e pra nós, a imprensa. Mas eu acho que todo jeitão, o Gerrard, até porque o Gerrard teve uma questão de identificação que me faz mais próximo. O Lampard, embora uma bandeira do Chelsea, assim como o próprio tio dele, ele vem do West Ham, ele não começa no Chelsea, se identifica. O Gerrard, além de ser um torcedor do Liverpool, ele perdeu um primo em Hillsborough, em 89, quer dizer, uma das 96 vítimas, é primo dele, cara. Ele tem uma identificação de poucas na história do futebol mundial, com um clube seminal, sanguínea, uma tragédia envolvendo o torcedor. Então, o Gerrard, e o jeito que ele levantou a cabeça, várias vezes, momentos de terrível, aquele que ele tropeça, o Gerrard levantando o troféu, cara, em 2005, em Istambul, eu acho que o Gerrard passa mais essa coisa sanguínea, vermelha do Liverpool, eu fico com o Gerrard. Um voto para Stephen Gerrard, André Henning. Ah, eu voto nele também, cara. Ele era um capitão, um capitão, sabe, um cara que representava o clube. Eu acho até que o clube prejudica um pouco o Lampard, nessa análise. Porque é o Chelsea que está começando ali, é um Chelsea que não tem... O Chelsea ou o Terry, né? O Terry. Era o capitão, vamos dizer assim, era o Terry. O Terry era o capitão, era o cara que, enfim, que desunia o grupo também. É. É, adorava a mulher dos outros. Não é que ele desunia, ele gostava de algumas outras uniões, mas enfim. É, ele adorava a mulher dos outros, tal. Então, assim, eu vou de Gerrard. Ah, é, se tiver que falar... Bota a mãozinha assim... um dos jogos aí, não deveria nem falar hoje, porque a gente já está chegando aí no final do programa, está faltando... Ah! Obrigada, galera. Escreve no blog lá, irmão. Escreve. Vou escrever. Mas, pô, um dos grandes jogos que a gente fez foi City e Chelsea. Um jogo. Que o lateral, como era o nome do lateral? O Enbridge. O Enbridge. O Enbridge já tinha ido, já tinha ido para o City. e aí ia saber se ele ia cumprimentar ou não. É um handshake. E aí ele tira a mão, né? Baita fura a bolha. Ah, você está louco, cara. Criamos uma expectativa, velho. Desculpa, irmão. Desculpa. Chá que vai... Não tem um cumprimento, meu chapa. Irmão, tu está olhando para a minha cara por quê, meu chapa? Irmão, olha para lá, eu olho para cá, até porque os caras eram grandes amigos, aparentemente. Enfim. É um fazer a cobertura do outro mesmo, né? É uma função tática, né? O Terry faz o corte. Alê, como é que faz, hein, para cumprimentar um cara desse? Aproveita e responda, Gerard ou Lampard. Vamos lá, você é o Wayne Bridge. Vai ter que cumprimentar o John Terry. Está passando. Você faz o quê, hein? Acabou de tomar uma gaia. Acabou de tomar a galhada. E aí? O meu voto é no Gerard também. Eu acho muito equilibrado, mas depois da explicação do Piro Quento, eu vou de Gerard com certeza. Eu não falo mais com o Talarico, o Talarico roubou minha mulher, né, cara? Eu, na verdade, eu não só cumprimentaria, como abraçaria, beijaria e agradecimento, né? Ele levar a jararaca, pode levar só no aceito devolução. Até porque isso é uma coisa da vida, Luiz. Tem gente que pega até a tua mãe. Não a tua mãe, a mãe, a pessoa mãe. E aí, quer dizer, é uma coisa que, sabe? Então eu não vou entrar nesse método aí do caso de família. Já entrou? Sabe? Acontece muita coisa aí nesse mundão. O famoso Talarico, né? O famoso Talarico, tá bom. Quem foi o Talarico? Além do rei de Roma também. O Talarico da canção. Roubou minha mulher. Então, quem teria sido? Não, não. Não, não falo mais com ele. É, não falo mais com ele. E agora, Talaricar a própria mãe aí já é demais, hein? Aí é a dose. Bom, agora pra fechar, eu vou começar com o André. André, pra você, quem foi melhor? Isso você lembra? Isso no teu íntimo, você lembra? Quem foi melhor? O Gerra? Gerra. Eu gosto mais do Gerra. Por isso eu votei aí, mesmo sem saber dos detalhes, eu votei na maioria nele. Gerra. Caiu o celular, em Talarico. Não, não, caiu o meu álcool gel. Álcool gel? Então tá bom. É raridade, hein? Isso aí hoje em dia tá valendo ouro, hein, cara? É, eu tenho achado, cara. Toda vez que eu vou no mercado, tem ali, tem uma farmácia no mercado. Aqui perto de casa, no mercado, tem também. E de uma maneira bastante, assim, inteligente. Só dois. Aqui são dois. É porque as embalagens são pequenininhas. Aqui é um, sei lá, 500 ml. Ah, é maior do que isso. Limitado a uma compra por pessoa, ou um frasco por compra. E é isso aí. Não tem outro jeito. Vamos lá, Mauro, quem foi melhor? Eu, como eu disse, durante as carreiras eu achava muito equilibrado, às vezes era um, às vezes era outro, às vezes eu achei mais vezes até o Gerra, perdão, o Lampard, mas eu fico cada vez que a carreira foi passando e, repito, eu estava num outro centro de custo fazendo a despedida dele e chorei pra caramba, cara. E nem sou torcedor do Liverpool, eu tenho até uma certa afinidade com o Liverpool, mas eu chorei durante a transmissão. Passei lá pro Guga, toca o barco aí e o Guga também não se segurou, cara. Foi realmente muito emocionante. Então eu fico com toda essa emoção também com o Gerra. Olha só, faltando 400 likes para a terceira dica. Não vai dar. Estou vendo gente matando aqui, e estou vendo gente matando. Gente matando o programa hoje. Matando, acertando a resposta do quem sou eu. Então, pra terceira dica, tem que dar mais alguns likes aqui. Daqui a pouco as recomendações culturais também. Antes, a opinião de Alê Oliveira, quem foi melhor, Gerra ou Lampard? Eu tenho dúvida, mas como está 2x0 pro Gerra, eu vou votar no Lampard, porque eu acho que a diferença não é pra um 3x0, sabe? Eu acho que a diferença 2x1 está de bom tamanho. Então, eu voto no Lampard. Boa. Beleza!